Fala pessoal, Cabo André Misqueiroz, policial militar do estado do Rio Grande do Norte, bacharel em psicologia. No vídeo de hoje, meu filho, eu vou falar, vou responder a pergunta que todo mundo faz. É difícil passar no concurso da PM em 2021 ou em qualquer ano, em qualquer fase? Eu vou explicar isso pra vocês hoje. Você acha que só passa no concurso da PM quem é inteligente? Você acha que só passa no concurso da PM quem estuda durante anos? Você acha que não dá tempo de estudar pro concurso da PM depois que o edital abre? E você acha que é impossível passar? Você acha que não vai conseguir passar porque você foi um mau aluno? Você acha que não vai conseguir passar porque você não tem uma boa base? Você não estudou em escola particular? Em berço de ouro? Você é praticamente, meu amigo, um analfabeto funcional. Sabe ler, mas não entende o que ler. Então se você está nessa situação, o vídeo de hoje é pra você. Se liga no canal, roda aí! Todo mundo acha que não dá tempo de passar no concurso da PM em 30, 60 dias quando o edital abre. Mas eu estou aqui hoje para derrubar esse mito porque eu sou a prova viva. Eu passei em 30 dias. Meu irmão passou em 15. E se você tem algum conhecido, comenta aqui embaixo. Hashtag passei. Se foi em 30, em 40, 60 dias, coloca aqui embaixo. Porque eu vou explicar como esse fenômeno dos atrasados, dos burros, das pessoas que não tiveram boa base, conseguem passar mesmo com o edital aberto no concurso da PM. Também você acha que tem muita coisa para estudar, que o edital é muito extenso e que você não vai conseguir passar no concurso da PM. Então se você quer saber tudo sobre o concurso da PM, se você não quer perder nenhum detalhe do curso de formação, exame psicológico, tudo está nesse canal, se inscreva agora, ative o sininho para todas as notificações, já deixa o like que ela não chega, meu amigo. É difícil, dá trabalho. Eu estou aqui hoje, domingo, o Cabo vai estar aqui. Eu poderia estar descansando, relaxando, mas está aqui gravando um vídeo para você. Então o mínimo que você pode fazer é sentar o like, é se inscrever nesse canal e deixar seu comentário aqui para o Cabo Velho. Hashtag 200 mil inscritos. Se você acredita nessa meta, meu amigo, vem junto, vem comigo. Então vamos ao vídeo. Pessoal, aquele pessoal que quer passar no concurso da PM, nós temos milhares de pessoas aprovadas. Nosso curso é 100% voltado para o concurso da PM. Nós somos o canal que mais entende concurso da PM. Então aqui embaixo está o link, como passar no concurso da PM.com, aonde as pessoas estão sendo aprovadas, mesmo sem ter base boa, você vai aprender de modo fácil, rápido, a fazer provas em alto nível. Então se você quer passar no concurso da PM, link aqui na descrição, como passar no concurso da PM.com. Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que concurso para a PM não é o concurso de juiz, de promotor, que são 4 vagas, 5 vagas. Não é o concurso da Receita, que são 20, 40 vagas. Não é o concurso para a Petrobras, não é para a PF, que são 100 vagas. Concurso para a PM são mais de 2 mil vagas. Quando o concurso é chibata, aquele concurso só para manter as vagas, ele é no mínimo de mil vagas. E mesmo assim, ele ainda faz um cadastro de reserva e continua chamando ao longo dos anos. Existe um concurso que se chama 5 mil pessoas tomam posse. Chega para o TAF, por exemplo, na PM Pernambuco, chega a chamar, são 2 mil vagas, para preencher as 2 mil vagas, eles chegam a chamar os 7.500 primeiros classificados. Por que esse fenômeno? Porque as pessoas não conseguem fazer a barra, não passam no TAF, tem a maioria dos dentes faltando, tem um problema na coluna, é baixinho. Então vão sendo reprovados e vão ficando no meio do caminho. Então, por exemplo, aquele cara que estuda, que tem base boa, ele vai ficar entre os 300 primeiros colocados. Aquele cara que estuda anos a fios, ele vai ficar ali na posição 100. Mas, aqueles caras que ainda não estudavam mais o edital abriu, como é que esses caras vão passar? É simples, meu amigo. Dá para passar num concurso, por quê? 50% da matéria são coisas fáceis, facílimas da prova. Na prova, 50% da prova vai ser coisa fácil, assim, banana, mamão com açúcar, certo? E 25% vai ser médio. E 25% vai ser questões muito, muito difíceis. Por exemplo, 10 questões de matemática. Então você vai ter ali PA, PG, MMC, MDC, fração, porcentagem, coisas fáceis. As duas últimas questões vão ser de função e de equação. Então, por exemplo, para você tirar em alguns concursos, como na Bahia, a nota de corte é muito alta. Dependendo da quantidade de vagas, a nota de corte é muito alta. É 80%, 85%. Eu já vi, aqui nesse concurso aqui da PMRN, pessoas já foram aprovadas com 50% das notas. 50% da nota de corte. Outras pessoas foram aprovadas em São Paulo com 50%. Eu fui aprovado com 61%. Mas o cara que no meu concurso tirou 51%, ele ainda entrou na minha frente porque o concurso era regionalizado. Em alguns estados, você consegue passar acertando até 50% da prova. Imagine você tirando a nota 5. Então, por isso que chamam muitas pessoas. Porque se você está classificado, se você não tirou a nota mínima, se você não foi desclassificado, se você gerou classificação, você tem chance de ser chamado. Por isso que muita gente não tenta, desiste, não vai atrás, não estuda porque acha que não vai conseguir. Muita gente que acredita e vai atrás e consegue ficar na rabeita, na última posição, estudou pouco e está lá na última posição. Porque ele vai ganhar o mesmo valor, o mesmo salário do primeiro colocado. O importante, meu amigo, é estar dentro. Então, eu estou provando aqui para vocês por esses fatores. Primeiro, a quantidade de vagas é enorme. A quantidade que chamam para o TAF é enorme. Para juiz não tem TAF, mas para a PM tem TAF. Em alguns estados tem natação, certo? A nota de corte, às vezes, é baixa. E o quantitativo de vagas é alto. E também chama muito durante os anos, porque tem cadastro de reserva. Então, é um concurso que a prova é igual aos outros, porém se torna fácil pela quantidade de vagas. Então, meu amigo, se você gostou desse vídeo, se você quer entrar no concurso da PM, aqui tem todas as notícias. Quando sai concurso, eu falo. Se inscreva nesse canal. Aqui tem tudo sobre exame psicológico. Tem tudo o que você precisa. É o maior canal para o concurso da PM do Brasil. E você, que está cansado de estudar e não ter resultados, estuda o dia inteiro, é como um balde vazio. Não fixa nada. Eu tenho um exato método que vai fazer você ser aprovado no concurso da PM. Clique no link aqui abaixo. Como passar no concursoapm.com aqui abaixo. E venha fazer partes aprovadas. Eu estou com o novo Instagram. Clique aqui no link, porque se você já era inscrito no meu Instagram, mas clique aqui, porque eu estou com o novo Instagram. Eu perdi a antiga conta e não sei se vou recuperar. Talvez recupere, talvez não recupere. Enfim, eu estou com o novo Instagram. Link aqui na descrição do vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.